DJ Matheus, pode copiar, porque é sucesso Pula, 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 quica na, quica sem dó Ela falou com a amiga, quica, quica sem dó Se quer DJ Matheus, a galera dança Pula, 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 p Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Equipe Reggae Music Vamos! Usa o pula usar o pulo ou o cana que ca sem dó Trepa 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 Usa pula usa pula Kikanakika sem dó A qualidade já está perto de você Sinta a potência DJ Matheus de Teresina Piauí Sinta a potência